A equipa de Cristinhos Sol em Sub-14 e a Brujetiva em Sub-13 foram os vencedores da edição 2016-2017 do torneio Tejo Cup. Esta organização da Associação de Futebol de Santarém voltou a ter como palco para a fase final o Complexo do Bonito no entroncamento num total de 12 seleções representativas dos 21 concelhos do Distrito de Santarém. Perto de 200 atletas fizeram parte deste desafio que já mereceu a distinção por parte da Federação Portuguesa de Futebol. A Aertes marcou presença na cidade dos comboios onde falou com Simão Sabrosa, antigo internacional português, que assumiu as funções de patrono da prova e ficaram as razões pelas quais aceitou este desafio. Para mim é sempre um orgulho fazer parte destes eventos, é sempre gratificante. Também passei por este tipo de torneios, sei a importância que têm para estes jovens que sonham ser profissionais de futebol. Não é fácil chegar lá, mas o mais importante é manterem sempre o sonho de tentarem chegar lá. E acho que é acreditarem mesmo que é possível e acima de tudo serem felizes. Neste tipo, o Dr. Reis do Simão tem uma vasta experiência, até porque a sua formação começou também um pouco por aqui. Há sempre conselhos a dar aos jovens? Costumam pedir-lhe estes conselhos? Muito, se pedem muito. Acima de tudo é importante também a comunicação em casa. Acho que hoje em dia os pais colocam muita pressão também nos próprios filhos. É importante eles respeitarem sempre o treinador, respeitarem sempre a equipa contrária, mas fundamentalmente é serem felizes e fazerem aquilo que mais gostam, que é jogar futebol. E depois a partir de aí melhorarem cada dia, mas o mais importante é fazerem sempre aquilo que o treinador pede e não o que os pais pedem. Acho que nós hoje em dia vivemos muito aquele lado de pressão do lado familiar em que os pais viram treinadores, querem que os filhos sejam profissionais de futebol. Não é fácil essa caminhada até profissional de futebol. Eu joguei com muitos colegas meus que eram melhores que eu e não conseguiram chegar, ou porque tiveram oportunidade e não agarraram, ou porque durante essa caminhada foram complicantes. De facto o importante é a estabilidade também em casa, os pais passarem uma mensagem tranquila, não colocarem pressão nos filhos e depois deixá-los livres, jogarem com alegria. Isso é fundamental e é o mais importante. Timão, acha que o trabalho que tem sido feito na formação não só a nível distrital como a nível nacional tem sido aproveitado pelos clubes de futebol? Tenho a certeza que sim, aliás temos tido vários jogadores que saíram da formação, não só de grandes clubes, mas também de clubes mais pequenos que trabalham muito bem, que têm condições fantásticas. É sempre bonito chegar a um complexo esportivo e poder ver tudo verde, quando no meu tempo era difícil jogar num relevado, mesmo sendo relevado artificial. De facto as condições têm melhorado, isso também é importante para o crescimento dos jovens. Obviamente satisfeito estava Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que catalogou o Tejo Cup como uma homenagem à região. Já havia uma base que era o chamado torneio interconselheiro do distrito, houve duas edições e nós depois por uma questão de região, o batizámos, passa o termo, em Tejo Cup. É uma homenagem à nossa região, ao grande marca que é o Tejo, com o apoio das comunidades intermunicipais, quer do Médio Tejo, quer da Lesíria. E a partir daí foi consolidar e aprofundar este torneio, que tem uma singularidade, e isso foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol, quando em 2015 o distinguiu com o Prémio Excelência Futebol, porque tem a singularidade de que todas as equipas que participam nos campeonatos sub-13 e sub-14 das provas da Associação de Futebol de Santarém, têm pelo menos um atleta nestas seleções. Elas são distribuídas por cotas, em função do número de atletas inscritos, por essas equipas. Portanto, é o mais representativo, obriga a uma observação a nível de todos os jovens, e é uma maneira que para muitos será absolutamente a única vez que têm uma camisola de uma seleção vestida. E depois foi com o apoio extraordinário de grandes figuras do futebol, e este ano Simão Sabrosa, que está connosco aqui hoje, e que é o reconhecimento da importância e da valorização do futebol, que este nosso torneio, o Test Cup, para nós é um grande emblema, e que queremos continuar a manter neste patamar em que já se encontra, quer a nível regional, quer a nível nacional mesmo. Portanto, as equipas depois são divididas em conselhos, e neste caso em região, é constituída um tipo uma seleção com os jogadores dos clubes que falou, e esta depois tem a vertente competitiva que culmina justamente aqui no dia 1 de maio. E depois com essas seleções com o grupamento de conselhos, e portanto ficam divididas excessivamente por uma questão regional, e por outro lado com o número de atletas equivalente na base de partida, e depois cada seleção dessas temos tempo conseguido até agora arranjar um patrocinador, e fica com uma equipa com o nome, que é aquilo que é o suporte financeiro deste torneio, e permite que ele seja alto o suficiente, e que a Associação Futebol de Santarém na saia das suas receitas correntes, qualquer vera para aqui, este torneio neste momento é um torneio alto o suficiente. Em relação à formação, com este torneio, pensa que a formação dos clubes tem melhorado, os jovens têm sido apostas, por exemplo, para as equipas séniores? Eu acho que neste momento, e é uma certeza para nós, porque se observarmos o que tem acontecido nos últimos três anos, em termos de evolução do número de atletas inscritos na Associação, mais na época de 2015-2016, batemos o recorde, passámos dos 7.300, este ano, na época de 2016-2017, os indicadores que vamos tendo, é que vai bater novamente o recorde, mas fundamentalmente é na base da formação dos mais jovens. O lançamento também dos mais pequenos tem envolvido os clubes, e tem feito um trabalho fantástico em termos da formação, e que se traduz naquilo que se vê hoje aqui. A época de 2017-2018 começa já a estar em marcha, certamente também no seu pensamento, que alterações é que podemos adiantar já para a ERTE, em relação ao formato dos campeonatos, não só nos campeonatos séniores, como nos campeonatos jovens? Bom, em termos de campeonatos em prova, como sabem, para a próxima época, para haver alterações já tinham sido aprovadas agora, já tinham sido aprovadas até no ano passado, e portanto, no ano passado fizemos, no início do primeiro ano de mandato, aliás, fizemos uma avaliação das provas das competições estritais, inclusive alterámos os séniores, alterámos os júniores e o modelo até da taça, e que, neste ano passado, fizemos uma reflexão sobre aquilo que era a taça, havia dúvidas, os clubes foram perentórios, praticamente só alteraram a meia-final, e nas provas dos mais jovens as coisas também estão consolidadas, atentos àquilo que vamos fazendo, à avaliação que vamos fazendo do desempenho e daquilo que os clubes pensam sobre as provas, e estamos atentos, próximo ano, em princípio, não haverá nenhuma alteração significativa. Tem havido, por exemplo, alguma questão em relação justamente ao formato da taça do Ribatejo, nomeadamente a fase de grupos, há quem também ache que eliminar-se seria o modelo antigo o mais conveniente, no entanto, isto carece sempre tudo da aprovação dos clubes e da Assembleia, e isso não tem acontecido. Os clubes têm participado na vida da Associação, têm ido às Assembleias, têm dado as suas opiniões? Mais importante do que, evidente, é importante os clubes irem às Assembleias, mas o que eu quero dizer é que, na época passada, fizemos uma reflexão, durante a época toda, sobre o modelo, nós próprios apresentámos como base de trabalho uma proposta diferente daquela que está, mas fizemos reuniões descentralizadas com os clubes, e que, relativamente, por exemplo, à primeira fase, foram unânimes, toda a gente quer a primeira fase, porque é a possibilidade de alguns clubes fazerem, umas equipas fazerem mais do que um jogo. E, portanto, foi ninguém, havia alguns que quiseram, mas larga, larga maioria foi pelo modelo atual, que está agora em vigor, apenas com uma alteração relativamente ao anterior, que foi a meia-final ter dois jogos. O resto, os clubes, independentemente das Assembleias Gerais, mas os clubes nessas reuniões descentralizadas foram, praticamente, uma maioria esmagadora, quiseram manter este modelo. Uma vez mais, o entrocamento recebeu a fase final da prova uma parceria destacada por Mário Balsa, chefe de gabinete da Presidência da Câmara Municipal. É um projeto muito ambicioso, porque tem o foco naquilo que é a importância do desporto, que vai muito para além da competição. E, para nós, Câmara Municipal, é excelente que seja aqui no entrocamento. Trazer esta juventude toda, trazer esta mobilização para um complexo com a qualidade que o nosso tem, é a conjugação perfeita e é o ideal para conseguirmos afirmar o desporto, seja ele qual for. Neste caso é o futebol, mas seja ele qual for. É importante termos as condições, promovermos, incentivarmos a prática do desporto saudável e é isso que aqui se faz hoje, durante esta manhã. Mário Balsa, para além deste Tejo Cup e das finais da Associação de Futebol de Santarém, como é que está o desporto no entrocamento? Nós temos uma aposta muito forte do ponto de vista do desporto. Temos um movimento associativo também muito dinâmico e que apoiamos, apoiamos constantemente a todos os níveis, desde logo pelas instalações, o complexo desportivo não se resume apenas aqui aos campos de futebol, temos o pavilhão municipal, temos as piscinas municipais, os campos de ténis, pistas de atletismo e todo esse equipamento está ao serviço das associações. Portanto, a população em geral pode utilizá-lo também, de uma forma muito natural vir, solicitar a sua utilização e utilizá-lo, mas essencialmente ele está entregue, digamos assim, àquilo que é o movimento associativo e isso tem ajudado a que as associações cresçam, a que as associações simplesmenteem de forma forte no panorama regional e algumas até no panorama nacional, tendo nós já alguma competição em termos nacionais onde os nossos clubes se afirmam. Há aí um assunto na ordem do dia e que queria que o Mário Balsa também me respondesse, que é se vamos na próxima temporada ter futebol sénior de volta ao entroncamento. Bom, daquilo que depender da Câmara, naturalmente estamos disponíveis para apoiar qualquer associação que ou apareça para nos trazer o futebol sénior ou decida, sendo já uma instituição ou uma associação que exista que o decida criar. Como é que está nesta altura? Já houve conversações, o Ferroviário está de regressa, há um clube novo, em qual é o ponto da situação? Vamos com alguma calma, é melhor não pormos a carroça à frente dos bois, como se diz aqui na nossa terra, porque os passos têm que ser dados com muita calma para que as coisas possam surgir e ter raízes fortes e se possam aguentar no tempo. A probabilidade nesta altura é forte, é fraca, de 1 a 100, qual é a porcentagem que acha que a possibilidade disso acontecer? Digamos que pode existir algumas hipóteses, não sei se será já na próxima época, se será na outra, mas vamos ver. Mostraram-nos essa disponibilidade e a Câmara Municipal, obviamente havendo um grupo de cidadãos com o interesse em potenciar o desporto na nossa terra, não podemos dizer que não. E desse ponto de vista não diremos que não. Agora, tem que haver as condições para que isso possa acontecer e acho que estão a trabalhar, mas aí as pessoas em causa melhor do que eu saberão, da parte da Câmara Municipal, sabem que têm o apoio, se assim o entenderem. Outra das entidades que apoiou a Tejo Cup foi a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que pela voz de Miguel Pombeiro não poupou elogios à organização da prova. Bem, de facto o Médio Tejo associa-se já pelo terceiro ou quarto ano a esta iniciativa e é uma forma também dos três municípios do Médio Tejo, de alguma forma, sublinharem a importância que dão ao futebol juvenil, cujo dia 1 de maio aqui é o corolário de facto de todo o trabalho que é feito anteriormente em praticamente todos os concelhos. Aliás, não é apenas a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, é uma iniciativa conjunta também com a Comunidade da Lesíria que se associam ao apoio a este torneio e que significa de facto o sublinhar da importância do desporto juvenil e neste caso do futebol juvenil no nosso território. Miguel Pombeiro, tem havido vários projetos que o Médio Tejo tem dado total apoio, não só este do Tejo, o campeão do futebol, mas também noutras modalidades. É essa a aposta de futuro? O desporto ainda não é uma área central em termos da própria comunidade. Há projetos específicos que se relacionando também com outras vertentes, nomeadamente com a vertente turística, de facto há da nossa parte um apoio muito grande. Estamos a falar no projeto Wakeboard, que envolve, por exemplo, 5 municípios do Médio Tejo. E que vamos ter brevemente este ano em Ferreira do Zezer novamente. Exatamente, em Ferreira do Zezer e que haverá também provas do Campeonato Nacional de Cable em todos os 5 municípios, em todos os 5 cables da Albufeira do Castelo de Bode, que está neste momento em fase final de todo o licenciamento que é necessário na Agência Portuguesa do Ambiente, mas que, de facto, o envolvimento da comunidade tem muito a ver com a vertente desportiva, com a criação de um novo produto turístico e com a valorização, de facto, de todo o potencial da Albufeira do Castelo de Bode. E, portanto, é nesse sentido que, de facto, há um grande envolvimento também da comunidade e, neste caso, dos 5 municípios que estão envolvidos.